Ô mano, tirei esses ADS aí Boa noite 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 da Inglaterra por último que é basicamente a strat atual você pode se matar de um jeito mais otimizado e lembrando que os dois runners aí são top 1 e 2 mundial os caras são insanos então contemple aí duas legendas Sonic Wing sim, verdadeiro nome enquanto isso o tag começou aí do Japão que é a primeira fase certa que a gente gosta de começar e o Venom começando pela Inglaterra seria no caso a última o Venom não cuidando do lag ali, matando os barquinhos submarinos e o Thug já vai entrando na próxima fase que é ela mesmo, Estados Unidos Japão e Estados Unidos aí dura mais ou menos em média um minuto e meio enquanto a da Inglaterra aí que o Venom tá dura em torno de 2 a 2 minutos e 5 sim, velho, duas legendas desse joguinho o Venom vai tendo um pouco de problema pra matar o barco teve que usar 6 bombas ao invés de 5 vai perdendo um tempo aí enquanto isso o Tank já tá no meio dos Estados Unidos e o Venom pegou aí o Japão como segundo vai terminar na fase que o Tank tá agora e quando eles entrarem na quarta fase aí a rota vai ser exatamente igual para os dois todas as fases vão ser as mesmas e não tem muita coisa a dizer sendo que eles estão abusando aí de mortes e gastando vidas e contínuas pra farmar bomba que ambos escolheram a nave da Suécia que é a mais rápida no caso porque a bomba dessa nave se você soltar exatamente dentro da hitbox do boss nessa dificuldade que eles estão que é o normal a maioria você pode matar em uma bomba apenas e o Venom não sabia que ia morrer ele ficou na reta ali do boss deve ter sido pra armar bomba e lembra que a diferença e a dificuldade é só o quanto de tiro que você tem que dar nos bichos do jogo pra eles morrerem não altera nada mais que isso e o Venom vai se complicando ali com a navezinha do Japão conseguiu passar de boas ambos aí entrando na última fase agora da primeira leva de três fases que sempre são aleatórias se você não manipular enquanto o Thug vai terminando na Inglaterra o Venom vai terminando nos Estados Unidos a diferença não parece muito grande considerando que a Inglaterra é o maior das fases lembrando que esse jogo é basicamente é um auto-scroller só que você pode perder tempo causando lag no jogo e mamando nos bosses enquanto é lembrando que o boss do Thug leva cinco bombas pra morrer o Venom o do Venom vai levar uma só e lembrando que agora é o ponto crucial que ambos os runners eles precisam terminar o boss exatamente depois de dar o continue e pegar a bomba extra que vai sair de quando você morrer porque você a partir desse momento na próxima fase assim que você der um continue você vai voltar exatamente lá no começo da fase o que não acontecia até agora e é o que eles vão tentar evitar o máximo vai ser tem que usar esse artefato esse artifício do jogo e lembrando que existe um uma trick de um frame que exatamente o que acontece no Donkey Kong 3 quem conhece a speedrun dele pra você passar duplique na versão japonesa você teria que pausar no frame exatamente no frame exato lá a mesma coisa acontece nesse jogo tem um frame específico que se você apertar o start pra voltar o continue do jogo você não reseta a fase mesmo estando nessas daí da frente só que depender disso é absurdo os dois aí na arada saudita fase muito lagada dá pra evitar o lag mas vai encher de tiro na tela depois então não adianta muita coisa não o coelho voador ele é proibido é permitido usar só as naves dos quatro países que tem iniciais bem ambos ali fazendo uma fight um pouquinho questionável a do Venom parece ter sido melhor dois ali com problemas pra acertar o buraquinho ali do tanque entrando agora na fase do do mar mediterrâneo praticamente cinquados aí muito perto de altíssimo nível capa lembrando também que o boss dessa fase é um pouquinho complicado a execução dele então a gente pode ver um reviravolta aí do thug ou um aumento de de liderança bem drástico aí dependendo do que eles vão fazer ele morreu com certeza não foi proposital ele vai se dirigindo aí pra última leva de tanques que andam no mar né não sei o que é isso e já se dirigindo aí pro boss o que que o que que você quer fazer nesse boss você quer destruir essas quatro metralhadoras aí que tem na frente né já mirando na parte do centro ali que é que é o ponto vital né e agora que que ele muda pra esse pra esse estado aí destruído é um pouquinho mais complicado de acertar a bomba porque ele dá esse estilo né que ocupa bastante o meio exatamente o meio da hitbox que não acontecia na fase anterior e o thug ali já foi decidindo dar um contínuo também vai demorando um pouquinho mais que tinha uma vida a mais nenhum dos dois acertou a trick e os dois aí entrando na rússia thug de novo na liderança ambos fizeram a stretch de de não matar os primeiros tanques que aparecem nessa fase porque se você matar exatamente os três que que aparecem logo no início você spawna aquele helicóptero que é bem complicadinho e o venon vai se complicando aí um pouco pra essa fase já perdeu três vidas e morreu de novo a situação é absurdamente complicada já sem nenhuma vida extra lembra que essa fase tem dois boss e pode até matar os dois com uma única bomba em cada um mas se der um deslize aí vai ter que repetir a fase inteira quase morreu ali pra torrezinha o thug tá fazendo a stretch direitinho se o venon fizer ele passa pra última fase morreu infelizmente não tem que ser ninguém não olhem pra mim e o thug ele vai passando pra última fase não morreu nenhuma vida nessa fase pode aí já terminar o jogo sem muitos problemas entrando na última fase que é do espaço complicadinha mas tem cinco vidas aí sobrando já pode concluir sem muitos problemas nem precisa farmar bomba é essa tá fria né já morreu ali vamos ver vamos ver se o dagueria vai usar o visual kill ali pra matar o mid boys não fez muito certo mas deu pra tirar uma boa vida ali já liberou o espaço e já vai se dirigindo pro último boys quatro vidas se se der game over aí já sabe incluindo que o último boss que pode aparecer aí é RNG ou vai aparecer um missile ou vai aparecer o 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 pegou o o macaco ali o o o o o o o o mamou e vamos ver se ele consegue matar com essa bomba aí e não conseguiu se morreu tá que chega chegou em meu deus a race aí voltou pro ponto inicial hein ambos aí na começando a última fase é o 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 será que acerta agora visual kill acertou mas não matou de primeira teve que usar duas bombas já passou tranquilo quase morreu ali pro pra a xilharia ali do lado tomando o máximo de cuidado aí possível e o venom será que acerta o visual kill acertou mas a bomba foi um pouquinho torta ali pro lado hein foi meio pra esquerda e o venom vai se dirigir de novo aí pro final hein o o o o lembrando que a melhor rng aí é o míssel se aparecer o míssel não ele pegou o macaco de novo e vai se complicando um pouco aí mas tem mais mais chance de completar agora né mais vidas mas tá soltando um pouquinho errado ali as bombas enquanto isso o venom pega o míssel e o tug ele vai terminando hein time na hora que a nave sumir da tela ó time o tug e o venom vai terminando ali também e gg venom é 13 minutos considerando que ambos deram um game over tempo aí aceitável pra pra maratona ambos jogaram bem aí exceto pela parte que morreram muito lembrando que são o top 1 e 2 da leaderboard hein jogadores fenomenais sigam aí os runners run rapidinha só pra demonstrar o jogo foi muito disputado aí oito segundos de diferença e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, muito obrigado aí pelos seus comentários, cara. Foi de ótima relevância aí pra nós. Agora pode ser, tirar a favor. Obrigado. Tchau, tchau. Easy. E aí? E aí, Viano, quem tem comentários aí da sua run, velho. E eu odeio a Rússia, velho. Rússia, moleque. O macaco tirou meu WR, velho. Tô aqui em Makoko, velho. Se vier esse missilzinho ali, cara, tava free. O Makoko sobreviveu ali, ó. Endurance, Makoko, velho. Eu dei uns seis missil no macaco, o maluco ficou ali, ó. Ele é tão, tá ligado? E eu que morri na Rússia, tive que voltar à Rússia todo dia, velho. Eu morri no último boss, velho. O cara me destruiu. Eu cheguei lá com 50 vidas, o cara não morreu não, velho. Cara, tava no pace muito bom. Eu consegui sair, chegar no espaço lá, velho. Com quatro vidas e, porra. É, aí trolou. Porra, então, tá ligado? Cheguei lá, o macaco me destruiu, velho. O famoso macaco. Mano, só tem uma coisa a comentar aí. Vocês jogaram demais, cara. Tão de parabéns. Obrigado, Josh. Valeu. Creio que seus comentários foram bem fofos com a gente, velho. Demonstraram aí, grande qualidade, velho. Manipularam bem o joguinho. Demonstraram conhecimento aí impressionante, velho. O macaco, o manito, velho. Tu pegou o macaco também, ô Venom? Não, eu peguei o missil. Ah, isso tá de sacanagem, Venom. O missil, as duas tapinhas na cabeça, acabou, velho. O problema meu foi a Rússia. A Rússia, eu de macaco guiada, capa. Jogou muito. Macaco guiada, velho. Vambora, vambora, que o Fluminho tá a gente expulsando, velho. Fabinho tá expulsando a gente, velho. Vambora, vambora. Tô expulsando a gente, velho. E elas caras saem, porra. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera.